E aí pessoal do Brasil, eu sou o Paul Bem-vindos ao meu canal. Já temos uma plantação aqui. Uma colheita, né, no caso. Vou achar um pouquinho, que tá muito alto. Tenho que comprar mais semente. Vamos ver se eu tenho dinheiro pra comprar semente. Não tenho dinheiro suficiente. Ah, eu tenho 270. É melhor no arbo. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro suficiente. É melhor no arbo, né. Da boa, eu não sei o que eu tenho que fazer nisso aqui mesmo. Não vou conseguir aumentar. Eu não uso o Super Nintendo, pelo menos dá pra você sair, deixar outras coisas dá pra vender, esse não. Dá pra eu molhar, dá, deixa molhado aqui. 840G. Eu não entendi o que foi de amanhã. Deixa aqui já molhado, pelo menos. Eu não preciso molhar depois. Vou jogar semente. Ah, não acredito que eu tenho que regar de novo. Deixa eu ver. É, eu tenho que regar de novo, burrice. Calma cara, a gente já vai descansar. Pô, pelo menos no Frentice of Mineral Tom, dá pra você deixar tudo regado antes. Esse não, nesse você vai ter que regar. Depois que eu coloco as sementes. Caso contrário, você vai ter regado tudo de novo. Pronto. Eu ainda tenho que conseguir as madeiras pra evoluir a casa. Pronto. 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 Agora tá fechado. Vou regar aqui até abrir lá. Quero tentar tirar pelo menos essas madeiras e ver quanto eu preciso pra ter pelo menos a primeira casa. E eles quer expandir sua casa, certo? Amanhã eu deixarei vocês saberem o preço do material necessário para o trabalho. Tá, amanhã. Amanhã a gente saberá. Então vamos terminar de regar aqui. E vamos pegar todas as madeiras que a gente puder. Acho que tem um grama. Tá bom. Acho que... 104 peças, deixa eu ver se tava pegando aqui, tá, 106. Vamos lá, vamos pegar bastante madeira, eu tenho 870, caramba esses pernilongos tô me enchendo no saco... Vai pegar tudo que não é. Dependendo quanto for, se não der pra eu fazer agora, eu compro um monte de semente, pelo menos vou ter o que plantar. Peraí, que dia é hoje, dá pra ver o dia? 6. Ah, e tem que comprar comida também né, esse tem que comprar comida. Vou tentar conseguir pelo menos 200 peças. Vou trabalhar até meia-noite aqui pegando madeira. Caramba! Caramba! Subindo! Acho que ela não vai precisar de tudo isso não. Peraí, deixa eu ver se surgiam mais troncos pra eu cortar. Não, não surgiam mais troncos pra eu cortar. Isso significa que ferrou. Vou ter que me livrar desses aqui. 24 horas. Espero que não precise de bastante madeira né, porque... Ixi, acaba no 24. Não muda? Ah não, muda sim. Pra cama logo. Caramba, até agora eu não sei como salva isso. Oi, então esta é a casa que você quer expandir. Bem, você precisa de 2.500 e 100 madeiras. 2.500? Não, desculpa ai cara. É muito pra mim. Ainda não tenho tudo isso. Mas sem madeiras, ó. Pelo menos é um... O preço não é tão justo assim né, mas... Pelo menos. A madeira é fácil de conseguir. Vou pegar o resto dessa madeira depois. Acho que ai agora pra eu comprar batata né. Não é pergunto. Nossa, dá mó saudade do rolo. A gente sabe melhor não que dá pra pular. Enquanto você corre. Coloca um praxe semente. Coloca dois batatas aqui embaixo. Tchau, tchau. Igreja. Você é realmente justo de coração e alma. Por favor volte ao seu trabalho. Você quer que eu descubra sua sorte. Estou feliz por fazer isso. Tá, sua sorte hoje é. Sua fortuna parece normal. Eu espero que tudo fique bom. Ai ai. Pera aí, quanto eu tenho de moda aí? 180G. Será que dá pra eu comprar alguma coisa? 10 dias. Ainda não tem nada. 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 O que eu penso. Ainda não é uma coisa que eu penso. Duzentos, eu não tenho. Vamos ver no True Shop, aqui o que tenho. Escova e vinhadeira, nenhum desses eu preciso agora. Opa! Pronto. A mão aqui. Potato. E... Pronto. Pronto. Encher aqui. E... Pronto. Vamos lá, né? Quero ver quanto tempo vai demorar pra essas batatas crescerem. Descarrega tudo por hoje. Isso será 480. O dinheiro será transferido amanhã. Venha até mais. Bem, vamos pegar o resto da madeira aqui. A isenção terminar de regar. Vamos ver se já tá pra cortar a grama. Não, não dá. Vamos pegar toda madeira. Pronto. Pronto. Sinta a mão. Pronto. Pronto. Vamos lá. Eu entrei pelo lugar errado. Pronto. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.